Para, 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 eu tenho uma namorada que se chama Manuela, é um anjinho de candura, nunca vi coisa mais bela, a coitada é pobrezinha, vive morando em favela, Por isso sempre me pede que eu dê tudo pra ela, põe tudo meu amor, põe tudo meu bem, põe tudo no meu nome o que você tem, põe tudo meu amor, põe tudo meu bem, põe tudo no meu nome o que você tem, para, 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 para Obrigado e capim Tenho um carro importado Que veio lá de Berlim Tenho mais de oitenta anos Loguinho chega meu fim Por isso que a coitadinha Vive me pedindo assim Põe tudo no meu amor Põe tudo no meu bem Põe tudo no meu nome O que eu sei Põe, põe, põe Põe tudo no meu nome